O presidente Lula hoje, na 78ª Assembleia Geral da ONU, o Brasil tradicionalmente faz a abertura, e Lula fez aquele discurso arrumadinho, claramente escrito pelo chanceler marxista diplomata Celso Amorim. Na cara, aquele texto estava arrumadinho, narrativa, velha narrativa terceiro-mundista, sempre encontrando algum culpado para um problema mundial. Então, quando o Lula falou, tocou que a ONU deu uma finetada terrível na ONU, dizendo que o modelo atual de decisão da ONU não estaria contribuindo para a paz, quando a ONU foi criada para ser um organismo que trabalha pela concórdia entre as nações. Então, o Lula, dizendo isso, ele quis dizer o seguinte, coloque o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, me coloque diante dessas soluções de problemas, e eu vou poder tomar uma cervejinha e um churrasquinho, sentar à mesa com os dirigentes mundiais, para resolver os maiores problemas. Desde os conflitos, essas guerras que dão muito lucro para a indústria bélica, até os acordos comerciais e eventuais outros conflitos que apareçam. Também poderei dar a minha contribuição para a resolução de problemas, como o aquecimento global, que, segundo o Lula, é o causador de todas as instabilidades climáticas que estão acontecendo por aí. Aliás, no discurso dele, ele fez questão de pontuar, fazendo o discurso terceiro-mundista, estilo luta de classes ou luta entre os países, de que os países ricos são os responsáveis pela maior emissão de carbono e que isso causa e tem causado os desequilíbrios climáticos. Esse tipo de discurso contribui para nada, a não ser para que Lula se torne o peso morto da diplomacia internacional. E tem até uma moeda em homenagem a Lula. Vou mostrar para vocês aqui. A moeda, um peso muerto. Lula é exatamente isso, o peso morto da política internacional. Antes que você pense que isso aqui é sacanagem, que essa moeda é falsa, não. Essa moeda é verdadeiríssima. Ela foi emitida pelo Banco Central da Galhófa, cujo presidente é o grande amigo, querido amigo, Emílio Surita, apresentador do programa Pânico da TV Jovem Pan. Então, Surita que emitiu essa nota aqui. Um peso muerto. E atrás da nota vem escrito aqui a grande expressão, não é Deus, não é? Eu acredito em Deus, não. Aqui está escrito, perdeu Mané. Perdeu Mané. Quem acredita nessa nota, no cara dessa nota, perdeu Mané. Porque ele não é uma referência. Lula conseguiu a proeza de fazer um discurso, mas um discurso horroroso, na abertura da 78ª Conferência da ONU, criticando aí, dizendo que é preciso atacar, rejeitar qualquer espécie de neoliberalismo e que aquelas políticas neoliberais, elas deram margem para o que ele chamou de nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Daqui a pouco o Superman vai poder deitar e rolar em cima dessa bobagem. Lula também tentou defender naquele discurso, Cuba, Cuba, dizendo que Cuba é vítima do pretenso embargo americano, muito bem desmontado pela Cristina Grêmio, só faltou ele lembrar que Cuba está devendo ao Brasil uma fortuna. 538 milhões de dólares, 2,6 bilhões de reais. Cuba não paga. Diz, devo, não nego, pago quando puder. E deu ao BNDES brasileiro, todo mundo se lembra, para a construção lá do Porto de Mariel, a garantia dessa grana, a garantia do pagamento em, na, lastreada, em recebíveis da produção de charutos cubanos. Quer dizer, o Brasil é o país que ainda se dá o direito, se deu o direito na era Lula de tomar fumo. Tomar fumo de Cuba. É por isso que eu falei ontem, presidente Lula, vai para Cuba que o pariu. O senhor foi parido por Cuba. O estilo estalináceo nada mais é que a cópia do Fidel Castro. Aliás, Lula e Fidel Castro, a gente tem sempre que lembrar, em 1990, essa dupla fundou o chamado Foro de São Paulo, que agora é Grupo de Puebla, que reúne todos os países, todos os partidos de esquerda da América Latina, junto com seus simpatizantes, que são também grupos narco-guerrilheiros. É, é isso. A turma que ganha dinheiro com drogas, destruindo as pessoas e as famílias nesse continente. Então, é essa esquerda retrógrada que vem tentar tirar onda com a nossa cara nos ambientes internacionais. Lula também jogou, pegou mal. Lula ainda não se resolveu, parece que vai ter um encontro com Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, para tentar resolver o impasse brasileiro com a Ucrânia. Afinal, Lula, você é a favor da Rússia ou da Ucrânia? Lula diz que é a favor da paz. Mas de que lado você está, efetivamente, para defender essa paz? Então, por enquanto, nada está claro, mas Lula, daqui a pouco, vai contar uma historinha lá para o Zelensky e vai partir, tentar dar uma, tentar consertar a besteira diplomática que ele fez. Também vai ter a conversa com Joe Biden, que está sendo aí também outro peso morto na representação como presidente dos Estados Unidos. Está sendo uma tragédia para a grande nação americana, está desvirtuando os valores originais daquela nação. Como presidente, ele está péssimo, nota menos 13 para ele lá também, e ele não consegue, dificilmente, terá chance de reeleição. Talvez não tenha nem saída, nem condição de tentar uma reeleição. Vai ter uma saída, assim, totalmente desonrosa da presidência norte-americana. E aí, eu quero ver como é que fica Lula sem ter a base de sustentação dos americanos que gostam de fazer lacração. O modelinho democrata que não tem o que defender mais. Não tem sustentação política nos próprios Estados Unidos da América. Então, é esse o modelinho que Lula está defendendo. Mas Lula quer. Lula quer porque quer ganhar aí, disputar e tentar concorrer e ganhar um prêmio Nobel da paz. Vai ser difícil. Fez até um discurso, um dos pontos mais demagógicos do discurso de Lula, chamou atenção lá na ONU, foi Lula defendendo a democracia, Lula defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Justamente, ele que está aí, o governo dele, participando de lacrações contra quem é oposição a ele. apoiando perseguições judaciárias contra o jornalismo de oposição no Brasil. Triste o discurso de Stalinácio, peso muerto da diplomacia internacional. Repito, nota menos 13 para esse modelito Stalinácio da Silva. E aí E aí E aí Obrigado.